turma bem vindo ao canal sítio paraíso como de antemão aí já pedi para vocês se inscreverem compartilhar curtir nosso conteúdo e o que eu disse que eu ia mostrar aqui tanto o desmanche da loja que a gente está trazendo a mobília não destruindo a loja acabando com a loja trazendo a mobília para a segunda loja como ela vai ficar e aqui nós estamos no horário de almoço fechamos as portas aqui ó não deu nem tempo de ir em casa hoje porque estamos esperando o caminhão do frete vir para lá a gente vai para lá esperar o caminhão do frete para trazer a mobília para a gente poder organizar a loja eu só vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é que está ficando nossa bagunça para poder melhorar o nosso ambiente de trabalho mas graças a deus muito trabalho muito sacrifício e vai dar certo acompanha aí um pouquinho aí dá já pintamos aqui o espaço onde vai ficar a nossa mobília que estava um pouco sujo mas graças a deus já refizemos a nossa calçada que já tem um vídeo postado aí da calçada e muita coisa ainda faltando aqui para organizar caixa transporte o painel deixa eu virar aqui para poder mostrar para vocês o pessoal muitas coisas que ainda que vieram da outra loja está na caixa porque estamos dependendo ainda de algum material vindo da outra loja para organizar porém quando a gente juntou as duas coisas da outra loja a gente observou a gente vai passar pelo menos aí um mês sem comprar sem se encher de boleto porque graças a deus o estoque está bacana teve coisa que nem coube aqui ó aqui ração para pássaro areia para gato aqui bandeja pássaro aqui jardinagem pássaro as camas ainda estão meio desorganizada ainda que a gente tem que tirar do meio da loja para poder reorganizar já chegou material aqui ó brinquedo para gato aqui ao comentar tão aqui os acessórios ainda falta ir para o painel caixa transporte graças a deus já está bem organizado ali ó a falta organizar comedor tá chegando ainda estão dentro da caixa falta tirar aqui as camas também que a gente ainda vai organizar só tá botando no local para poder posteriormente limpar cada poeira tem que tirar do meio da loja que a gente trava continua organizando e recebendo o cliente mas graças a deus muita coisa já está organizado nosso sachê ali nossos expositores de sachê de petiscos alguns petiscos aqui também que vai que é daquele outro móvel nossas rações aqui ó e pessoal quem é nosso cliente que acompanha nosso canal muito obrigado mesmo eu queria vou fazer um vídeo só agradecendo porque só agradecendo que graças a deus os clientes da gente lamentando a nossa saída é porque vão ter disseram que vão ter que comprar com outro com outro concorrente lá da área mas infelizmente a gente precisa dar um passo para tempo atrás para poder procurar nossas melhoras e é isso que tá acontecendo a gente não tá fechando o negócio não tá deixando saindo do ramo como eu já disse em outros vídeos nós só estamos procurando a nossa melhora e pelo pelo visto pelo planejado pelo analisado a nossa melhora seria a gente focar só em uma loja por um momento é porque o faturamento caiu de fato a gente não vai negar não vamos ser hipócritas aqui de dizer que não caiu mas graças a deus está conseguindo trabalhar a loja tá bacana muita mercadoria vai ter na loja talvez o fluxo volume de venda aumente é hoje também a gente já lá na outra loja lá foi buscar algumas coisas desmontar outras coisas pessoal chegaram os vendedores que ainda não sabia rapaz o que foi que aconteceu quando vira a loja vazia mas a gente vai explicar vai tentar mostrar o motivo da da saída da desmontagem da loja eles acabam entendendo e vendo que é o certo que a gente está fazendo não é coisa é de uma hora para outra coisa planejada estudada mas graças a deus vai dar certo juntamos as duas mercadorias graças a deus as prateleiras continuam cheia e vai como já disse a gente não vai poder optar em ficar só com uma loja mas não estamos fazendo compras absurdas para manter a loja cheias a mobília com a mercadoria da somando as duas lojas deu bacana lá a gente não conseguia nem organizar nossas gaiolas ok ó como se encontra agora aqui ó e nossos cliente vai entrar vai poder chegar ver nossas gaiolas escolher a gente não vai passar o plástico filme ainda em todos aquelas ali vão sair ainda dali ó e vamos ter vamos poder botar a gaiola do lado de fora da loja os baldes aqui ó que é de ração de aves galinha milho quebrado a gente vai conseguir botar do lado de fora da loja que a calçada é muito ampla tem cobertura o sol é na renascente porém não não atrapalha a gente trabalhar na calçada dá para o cliente passar fizemos também acessibilidade para cadeirante na calçada em breve vou fazer um vídeo nossas ações estão aqui a gente vai tirar esses partes para te vão voltar para casa quando tiver oportunidade for viável a gente abrir outra loja vai ser no parte como eu disse como a gente começou sem ter vergonha de trabalhar metendo a cara mesmo mas é um pouco como o compromisso que eu fiz com vocês eu disse que eu ia mostrar a loja como ela se encontra a montagem da loja acredito que hoje a gente ainda termina eu volte a gravar para poder postar em breve outra coisa que o plano de investir na loja é a questão porque aqui é uma avenida muita poeira vou ter que trabalhar a questão talvez botar um vidro desse lado aqui fazer uma vitrine é não sei como é que a gente vai fazer para questão é limpeza todo dia mas vai ficar top vai ficar show estamos recebendo os elogios da melhoria da evolução da loja espero que vocês comentem curtem compartilhe de suas sugestões também que a loja tá ficando top 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 mesmo graças a deus muito trabalho muita dedicação só que aquela coisa aquela questão pessoal empreender mesmo é você meter a cara não vai pensando em empreender contando com os outros com a família os amigos são poucos que nessa hora que você está na dificuldade na relação que vai aparecer ao menos pode dar uma uma palavra de incentivo de incentivo são poucos e até para amigos que eu sei que tem carro uns que não pode vir mesmo por causa do horário outros que se oferece na hora da relação mesmo não acaba nos fugindo da situação mas na hora que a situação tá boa consegue a gente consegue reverter a situação às vezes esses que fogem que não te dão um cento um incentivo são os que mais rápido se aproximam então vocês que estão empreendendo vocês vão ralar vão não vão ter sábado vão ter domingo não vão ter feriado não vai ter festa de natal não vai ter aniversário não vai ter comemoração durante dia de semana durante a noite que você além de trabalhar quer descansar para o outro dia tá de portas abertas e essas pessoas vão se aproveitar então fica fiquem a fiquem alerta só não é desabafo não porque desabafar o desabafo é todo dia essa situação que sei que eu levo eu levo de boa consigo interpretar consigo guardar isso na cabeça não como coisa ruim mas para me estimular a progredir cada vez mais sabendo que é só a gente mesmo que a gente às vezes não pode contar com muitas pessoas pessoas que talvez poderia dar uma força para a gente que na hora da precisão a gente poderia estar ajudando mas a gente não conta com isso não vamos trabalhar a gente mesmo graças a deus nós somos quatro pessoas tem o daniel tem a sabrina tem a débora e graças a deus a gente vai conseguir tocar a loja bacana ter horário para cada um ter seu final de semana agora graças a deus esse é o momento de lazer ter só momento de saída daniel cara que tá dando força para a gente aqui aprendendo bastante só uma coisa cara tem um tem um estímulo bacana tem a força de vontade 17 anos de oportunidade eu converso com ele direto para não ficar só imaginando receber o salário e gastar investir aplicar em alguma coisa comprar ações mas é assim mesmo bola para frente daqui a pouco ou vou postar futuramente um vídeo da loja organizada tá bagunçada tá na caixa mas espero que vocês entendam curta compartilha o nosso conteúdo e diga aí o que tá achando da nossa nova loja nova loja como eu disse lá no primeiro vídeo lá que eu disse que eu ia fechar a loja lá ia mudar a loja é algumas pessoas deram muita força outros falaram besteiras mas assim deu como eu digo eu não tenho vergonha não tenho medo não tenho receio se quer empreender empreender qual tem riscos e dá um passo para trás para dar 10 para eu disse 10 para frente não só um odor não para dar 10 para frente graças a deus a gente está vendo o momento acontecer para quem via chegar aqui na nossa loja via só sacaria não tinha expositor não tinha prateleira não tinha nada tá aqui ó loja cheia eu tenho certeza que nosso volume de venda vai aumentar a gente vai continuar trabalhando com a internet divulgação marketing e trabalho pessoal muito trabalho muito atendimento produto de qualidade para quem possa evoluir então continuar assistindo nossa série aí da desmontagem da loja montagem da outra e até o próximo vídeo